Olá, cursistas! Hoje será a nossa última aula da disciplina de modelagem feminina. E eu optei por trabalhar com vocês alguns modelos de uma peça que é uma excelente coringa no vestuário feminino, o vestido. O vestido é uma peça que pode ser bem casual e também muito elegante. O que irá diferenciar a peça de acordo com cada ocasião, normalmente é o tipo do tecido utilizado e alguns detalhes extras acrescentados no modelo. Então, iremos confeccionar nessa aula os moldes para vestido tubinho com recorte, vestido trapézio com cava e um vestido no modelo Tomara Quecaia. Vamos então à confecção dos nossos moldes. Então, nós vamos fazer hoje proposto o vestido tubinho, o tamanho 44. Bom, começando, nós vamos fazer aquele tradicional retângulo usando a medida... A medida do quadril. Então, vamos lá. Façamos o retângulo até o tamanho do comprimento desejado. Esquadramos aqui. E aqui. E aí, nós vamos medir a altura do corpo. Que é aqui. E marcamos. Marcamos também a altura do quadril. Que é 20 centímetros. Essas divisões é que vão nos orientar a fazer o vestido com mais facilidade. Marcamos aqui a linha do busto. Para a cava. Vamos fazer o decote. O decote vai ser 10... Descemos 10 e a metade do ombro. Aqui, no caso aqui... 6,5. Descemos o decote. Descemos 4 centímetros. E façamos o ombro. Aí, a gente faz a cava. A cava, nós vamos fazer... Deixar 3 centímetros... Para fazer a pinça. Porque esse é um vestido de recorte. Então... Nós descemos aqui... A cava. Que vocês já sabem como fazer. A gente vai... Ver... Aqui é a metade... Onde... Vai terminar essa pinça. Porque ela vai seguir o recorte. Então, você une até este ponto. Certo? Pronto. Vamos descer agora ela... Seguindo... Para fazer... A pinça... Do meio... Que nós... Deixamos aqui, ó... 3 centímetros... 1,5 para lá... E 1,5 para cá. E façamos a pinça. Ela vai terminar aqui... Mais ou menos próximo... A linha do quadril... Tá vendo? E aqui a gente segue... Até... O final do vestido... Com uma reta. Pronto. Vamos agora medir... A cintura... Marcar a cintura... E... E... Descer... Pronto. Aqui a gente faz aquela voltinha... Para marcar o quadril... E segue. Aqui a gente... Aumentou... Um centímetro... Um centímetro... Para ele ficar mais... Mais... Abertinho... Mais soltinho... E seguimos... O traço... Até lá. Pronto. Pronto. Tá pronta a frente... Do nosso vestido. Vamos fazer as costas agora. As costas da mesma forma. Façamos o retângulo... Até o comprimento do vestido. Aqui... A quarta parte... Do bolso... E descemos. Mais um de vestibilidade. Vamos aumentar logo... Aquele um centímetro... Que a gente aumenta aqui... Para fazer... A linha... Do quadril. Vamos fazer aqui... A parte do busto... Que essa... Essa parte aqui... É... O ombro... A medida... Para essa altura aqui... Que é o ombro... Mais oito. Aí deu vinte e seis. Passamos a linha do quadril... Da cintura... Que essa linha da cintura... É a altura do corpo... Mais vinte... Que é a do quadril. Essa aqui é a do quadril. Pronto. Vamos descer... Três centímetros... E aqui... É a do ombro. Que é a metade... Da medida do ombro. Que seis e meio. Colocamos o ombro... Descemos quatro... E façamos o... Ombro. Treze. Aqui a gente vai... Descer... A cava... E vamos descer... O recorte aqui, ó... Que passa naquele pontinho que eu falei que vai ter... Na frente... Façamos a pinça que é... Que são três centímetros... Um e meio pra cada lado. Fecha... A pinça... Vem até próxima... Da linha do... Do quadril... E faz a pinça. Essa pinça... É que vai dar um ajuste... Bom nas costas. E continua descendo até o comprimento. Pronto. Aqui a gente... Marca a cintura... E faz a voltinha do quadril. Ela passa logo pra fora... Pra não perder essa largura... E desce até lá embaixo. Que é os um centímetro que a gente colocou lá. Não tão torto quanto eu fiz. Agora nós vamos cortar. Pra deixar o molde bonitinho pra vocês. Ó... Uma coisa passada... Público... Essa atenção... Info sem Lorde powmelagem mà... Bem, eu já veni de água... Tcharina, chum落ax, enfim... Sub tutte, durar... Depois... Dito... Amém... Aqui está o molde das costas. Agora vamos recortar o da frente. Aqui está o molde das costas. Aqui está o molde das costas. Aqui é para facilitar você tirar o molde do tecido. Aqui está o molde das costas. E esse aqui já está pronto. Então temos as costas e a frente do tubinho com recorte. Esse é só vocês agora fazer o molde, cortar no tecido e costurar. Vamos ver um novo modelo agora. Aqui está o molde das costas. É um vestido bem soltinho. Típico para o clima de Montes Claros. Então vamos descer, fazer aqui o nosso retângulo. Comprimento. E a largura. No busto. Esse nós não vamos fazer toda a... Toda aquela... Cava. Porque a cava dele já é estendida para o ombro. Então nós temos aqui a medida do busto. E vamos... Descer três centímetros. Porque ela tem essa golinha no pescoço. E fazemos quatro centímetros. Aqui a gente vai colocar a metade do ombro. E fazer a cava, tá vendo? A gente desce aqui um e meio. E vamos seguindo os quadros. A gente pode se orientar fazendo os pontinhos de quatro centímetros. Para ficar bem arredondadinho. Ou usar a régua. E aí une os pontos. E tá feito. Nós vamos colocar mais... Três centímetros. Porque aqui tem um botão. Ó. Tem um botão aqui. Fechamos o decote. Esse é o que acrescenta. Aqui a gente vai acrescentar... Cinco centímetros. Porque... Vai dar uma franzidinha aqui, ó. Nessa parte. Então nós precisamos de ter tecido. Aí... Então nós vamos ter dois terços do decote para descer essa linha. Que é a que vai servir como cava. Ó. Fazendo a cava. Certo? Pronto. Terminamos de fazer esse acréscimo aqui. Do... Do... Do franzido. E vamos fazer... Aqui. Que é... A quarta parte do quadril. Mais quinze. E aqui nós vamos pegar o comprimento... Do vestido. Aqui a gente acrescenta mais quinze centímetros. E aqui a gente coloca o comprimento. Arredonda. E pronto. Tá pronto o nosso vestido trapézio. A frente. Vamos cortar. Pra um melhor entendimento. Ó. Aqui a gente corta aqui, ó. E tira... A gola. E. E aí... E aí... E aí- E aí... E aí... Pronto. Aqui a gente corta na dobra do tecido. Franze aqui e coloca essa golinha aqui assim, ó. Essa vai ser a que vai contornar o pescoço. Vamos fazer agora as costas. Façamos o retângulo com o comprimento do vestido. Descemos a cava. Ó, de 8 centímetros e meio, mais a metade do ombro. Passamos o decote. Aquilo que nós fizemos foi as costas, que nós estamos fazendo na frente. Acho que eu... Desce 1 centímetro e meio aqui, ó. Tá vendo? E faz essa cava. Faz 4 centímetros. A mesma medida de lá. 4 centímetros. Contornando o decote. Ó, aí você vem e une. Nós vamos acrescentar aqui os 5 centímetros. Tá vendo? Pra... Pra dar o franzido. Então, a gente continua nos 4 centímetros aqui, ó. Faz aqui. Aqui é 2 terços do decote e descemos a linha do... Até a altura da cava. Aqui a gente mede... O comprimento... E aumenta. Os 15 centímetros. Arredonda direitinho aqui. Tá vendo? E tá pronto... A frente do nosso trapézio. Cortando. A gola da frente. E aí? A frente. Ó. Tá vendo? A frente. Ó. Esse aqui. Pronto, tá feito o nosso trapézio, tá vendo? Aqui tem aquele esfranzido e une a golinha aqui às costas. Isso é cortado na dobra do tecido, não tem costura aqui. A costura é só lá nas laterais e aqui. Tá pronto o nosso vestido fresquinho. Pro nosso calor. E super fácil. Vamos fazer agora, finalizando, o vestido que todas as mocinhas gostam. Que é o Tomara Que Cai. Aí nós vamos fazer o retângulo. A altura do corpo. Medimos aqui um quarto. A altura do decote. Mais um. Esse nós não vamos precisar. A gente só tá relembrando. Pra poder facilitar. Corta, desce quatro. E faz o ombro. Aumenta esse recorte. Isso aqui tudo nós não precisamos. Façamos a cava. Aqui, na altura do busto, a gente vai descer dois centímetros. Pra medir essa linha. Não. A gente desce dois centímetros depois da cava. E faz essa linha, ó. Nós vamos subir cinco centímetros aqui e três aqui. Nós vamos abrir aqui também a pence com três centímetros, certo? Três centímetros de lá aqui. E a gente vai traçar essa linha do busto, ó. Une até aqui o pontinho. E vamos até na linha do busto, ó. Certo? Aqui a gente vai subir junto. Porque aqui é uma pence que a gente vai fechar e ele vai fazer o formato do seio. Descemos. A linha até lá. Aqui a gente vai fazer quatro centímetros. Medir quatro centímetros. Porque ela tem que ser maiorzinha. Pra... Ficar bem coladinho, né? Bem arrumadinho. E vamos fazer essa pinça. Ó. E ela vai ser aberta aqui também. Três centímetros. Ela já diminui aqui, ó. Ó. Mas tá feio. Aqui a gente aumenta essa diferença, esses quatro centímetros. Lembra? Que é um quarto da cintura, mais quatro. Que é a fechada da pinça. Senão, a blusa não serve, não. Se não fizer isso. Vamos subir dois centímetros aqui, pra ficar bonitinho. Aqui é a cintura. E acinturamos o... O nosso... Tomara que caia. Pra esse modelo, o que interessa é só esse pedaço aqui. Ó. 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 Vamos lá. Tá vendo? Só isso aqui. Vamos fazer agora as costas. Que é menos ainda. Fazemos todo aquele processo que vocês já sabem. É o retângulo. Depois faz a cava. Desce dois centímetros. Desce dois centímetros para poder começar a fazer as costas aqui. Aqui a gente desce também dois centímetros. Na linha. Ó, faz essa linha para se orientar para o decote. Aí, faz um decote bonito aqui. Aqui a gente vai colocar três centímetros para uma pinça. E desce essa pinça para cá. Ó. Sobe dois centímetros. Que aqui, essa medida aqui, é um... A quarta parte da cintura, mais três, porque nós temos para a pinça. Então, nesse aqui, nós vamos cortar no tecido, para a fabricação dessa roupa. Só esse. Ó, não terminei de seguir aqui, não. Aqui é a dobra do tecido, ó. Aqui, ó. Na hora de costurar, vai unir aqui. Pra ficar mais cavadinho, você pode descer aqui e fazer umas costas mais nuas. Quem gosta, né? Pronto. E agora, é uma saia. A saia do vestido. Eu peguei aquela saia que eu ensinei para vocês. A godê. Nós vamos fazer a quarta parte. A medida da cintura. Fazer a saia godê. Como eu ensinei para vocês naquele dia. Coloca a fita. E vai marcando onde você vai querer o comprimento. Claro que o vestido aqui, eu já não fiz no comprimento normal, não. Porque eu já ensinei para vocês o godê. E não há necessidade também de fazer um comprimento normal. Vai seguindo a fita. Aí, depois, você vem unindo os pontos. Não tem como errar. Não fica aquela saia com bico, nem... Porque vai estar toda a medida igual. Tá vendo? E não... Vamos lá. Pronto. Aqui é a quarta parte da saia. O comprimento você decide e aqui é a quarta parte da cintura, certo? Ó, aí aqui fica a dobra do tecido e você faz o seu viso. Aqui vai ficar a blusa, as costas e aqui é a frente do tomara que caia. A alcinha, não tem, né? Porque é tomara que caia. Você vai unir aqui, aqui é sem costura, porque é a dobra do tecido e aqui é a lateral. Essa parte você vai costurar aqui. Tá pronta a nossa modelagem. Bom, pessoal, com essa aula encerramos a disciplina modelagem feminina. Conseguimos trabalhar uma boa quantidade de moldes, que devem servir de base para o trabalho cotidiano de vocês. É sempre bom praticar, praticar e praticar, para que as peças fiquem mais fáceis. Sugiro que façam a gradação dos moldes, ou seja, escolha uma determinada peça e procure fazer um molde em diversos tamanhos. Isso fará com que os moldes fiquem mais usuais e mais fáceis de fazer. Para encerrar, sugiro para vocês um estudo complementar, por meio de buscas pela internet. Hoje devemos utilizar essa ferramenta a nosso favor, para auxiliar nos nossos estudos. Então, vocês podem acessar vários sites e procurar ideias para moldes, ou mesmo algumas aulas complementares, para que possam dar continuidade ao estudo de vocês. Hoje, encerramos as nossas aulas, mas ainda podemos manter contato pelo ambiente virtual, por meio do fórum de dúvidas. Qualquer dúvida ou complementação de nossas aulas podem ser postadas lá. Queirei procurar atender todos vocês. Agradeço pela atenção e desejo um excelente trabalho para todos. Obrigada e até a próxima!